E aí galera, eu sou o Gia do canal de primeira e esse é o Giro da Rodada com o melhor do fim de semana europeu. Se ligue aí! Na Liga das Estrelas, depois de uma partida dura contra o penúltimo colocado Granada, o Real Madrid recebe o Atlético Bilbao, que mesmo na sexta colocação, vem dando trabalho aos primeiros colocados. O Atlético de Madrid, mesmo fora de casa, não deve ter dificuldades para passar do Getafe, que não soma pontos a três rodadas. E o Barcelona, depois da classificação para a final da Copa do Rei no meio de semana, recebe no Camp Nou um velho conhecido, o Celta de Vigo, que no primeiro turno massacrou o time de Luiz Henrique no estádio Balaíbas. O tropeço pode prejudicar a vantagem obtida com o confronto direto contra o Atlético de Madrid. A Premier League é o grande destaque no final de semana. Ninguém menos que os quatro primeiros colocados se enfrentam entre si. Arsenal e Leicester medem forças no Emirates Stadium, enquanto Manchester City e Tottenham duelam em Manchester. O United de Van Gaal vai ao Stadium of Light pegar o penúltimo colocado Sunderland. Chelsea e Newcastle se encaram em Londres. E o Liverpool, que não vence a duas rodadas, vai ao Villa Park enfrentar o Lanterna da competição. Na Bundesliga, o Bar de Munique, de aproveitamento superior a 88%, viaja até Augsburg para enfrentar o 14º colocado. A boa notícia para os bávaros é que após dois meses, Frank Ribéry voltou a treinar com o grupo. O Borussia Dortmund recebe o Lanterna Hannover, que acumula seis derrotas nos últimos seis jogos. Aí fica fácil, hein, Aubameyang? Na Itália, o duelo entre líder e vice-líder pode dar ou não um novo rumo à competição. A Embalada Juventus, de 14 vitórias seguidas no campeonato, recebe o Napoli do artilheiro Higuaín, que soma 24 gols na Série A. Outro duelo importante acontece no Artemio Frank. Fiorentini Inter, terceiro e quarto colocados medem forças. A diferença entre os dois é de somente um ponto. A Roma viaja até Carpe e o Milan recebe o Genoa. Vale a pena também conferir o maior clássico português. Benfica e Porto se enfrentam no Estádio da Luz em Lisboa. O Porto pode diminuir a diferença que até então é de seis pontos. Nos jogos-chave do final de semana, o Barcelona deve encontrar dificuldades, mas devido ao aproveitamento dentro de casa, deve somar os três pontos. A Juve pode ter o campeonato em mãos. E por mais que o Napoli siga firme na liderança, o tropeço do time napolitano não será surpresa. Sobre os duelos entre os primeiros colocados na Premier League, resta nos sentar e admirar. A promessa é de que o final de semana na Inglaterra seja um dos melhores dos últimos tempos. O palpite de quem vos fala é Arsenal e Tóquio. Nos embates diretos entre os quatro times até aqui, o Arsenal foi o único time que venceu o Leicester, além de também ter uma vantagem contra o City. O Tottenham só tem vantagem contra os azuis de Manchester, e o City não venceu nenhum confronto direto contra os três de cima. E é isso aí galera, lembrando vocês que o aplicativo Guia DPF, disponível para Android e iOS, tem todos os horários e lugares onde passarão esses jogos. E além disso, lá no canal de primeira você confere já no começo da semana o podcast sobre a rodada europeia. Os links vão estar todos aí na descrição. Vale a pena baixar e acompanhar. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal. O Doentes por Futebol em parceria com o de primeira vai trazer um conteúdo bem bacana para vocês aqui no YouTube. Fiquem ligados, um grande abraço e fui!